Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu vou trazer para vocês a produção de mais dois pares de tapetes. Eu estava trazendo aí a produção de pares de tapetes retangulares e tapetes ovais. No mesmo vídeo eu trazia um parzinho retangular e um parzinho oval com a mesma combinação de cores. Eu produzi, se eu não me engano, nove pares, aí dei uma enjoada aí de fazer aqueles modelos e agora resolvi trabalhar com degradê, que eu amo de paixão fazer tapetes com tons de degradê. E hoje serão, então, dois pares ovais. Esse aqui, vocês já estão vendo aí mais ou menos as cores, essa base eu fiz na minha produção da noite, que eu trouxe para vocês o vídeo ontem, de manhã, né? Eu trabalhei no sábado à noite e fiz a produção de bases para três parzinhos. Então, eu já fiz um e esse aqui a base já estava pronta, tanto que eu nem trouxe naquela produção de sábado à noite, porque eu já tinha a base no tom de cinza, né? Prontinha, fui mexer em algumas caixas que eu tenho lá no ateliê e achei a base para fazer esse parzinho aqui, estava prontinha e eu nem me lembrava mais que eu tinha feito. Então, eu só acrescentei mais duas cores e fiz um belíssimo de um par de tapetes. E essa aqui é da minha produção da noite, na cor cru, onde eu desmanchei uma peça, né? Uma mini passadeira que eu tinha também. Também estava na caixa lá, guardada, esquecida, e fiz um parzinho e já estou fazendo ali mais dois tons de degradê, mais dois pares com tons de degradê. Então, bora lá pesar e depois mostrar para vocês a lindeza que ficaram esses pares aqui. 322, não ficaram muito econômicos, porque o fio está bem grosso e eles ficaram bem grandes, pessoal. 321, os dois tapetinhos, 647 gramas. Agora, eu vou pesar este aqui. 335 gramas, ficou bem pesadinho e é todos no fio 6, 331 gramas. Os dois ficou 666, vamos pesar os quatro. 1,314 kg, ficaram bem pesados, mas vocês vão ver aí o tamanho que ficou. Ficaram bem grandes e eu já vou mostrar para vocês. Aqui está, então, pessoal, o primeiro tapete. Olha o tamanho que ficou. Lembrando que eu já tinha essa base pronta. Ele é o prático chique, né? Aparentemente, mas o bico eu dei aqui a minha modificada. Fiz sem nenhum picô e ficou ótimo. Esse fio, esse fio, todos eles. Tanto o cinza, quanto o chumbo, que na verdade é da Cadore. Esse aqui é o prata e esse aqui é o cinza. Mas eu falo cinza para esse mais claro e chumbo para esse aqui. E o preto, que eu fiz aqui o bico de acabamento. Então, eu já tinha pronto aqui, ó. Depois da parte fechada, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Aí, eu acrescentei mais uma, duas, três, quatro carreiras de bloquinhos. Eu ia fazer com dez, mas eu já vi que ele ia ficar bem grande. Então, eu fiz apenas com nove carreiras de bloquinhos. E passei a volta fechada ainda aqui no chumbo. Eu vou falar chumbo, tá, pessoal? Porque eu acho que a grande maioria de vocês conhece por chumbo. Mas, na Cadore, esse aqui é o cinza. Esse escuro aqui. Mas eu prefiro falar chumbo ou grafite também em outras marcas. E depois eu fiz o bico aqui, ó. Quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro. De preto. Sem nenhum picô, ó. Passei apenas pontos altos aqui nos intervalinhos também. Dei a minha modificada e ficou maravilhoso. Olha o tamanho que ficou esse tapete. Ele nem tem tantas carreiras, assim, a mais. Muito pelo contrário, né? Tem até carreira a menos. Porque, geralmente, eu faço com dez carreiras. Mas ele ficou com setenta e quatro centímetros de comprimento. E eu acho que isso se deve à espessura do fio. Porque tá bem grosso. Por quarenta e nove de largura. Então, ficou aí um big de um tapete. Aqui está o parzinho dele. Eu já mostro pra vocês, tá? Os tapetinhos todos abertos aqui, como eu sempre faço no final do vídeo. E agora vamos mostrar este maravilhoso aqui em degradê de rosa. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tô até querendo trazer o passo a passo desse tapete aqui pra vocês. Provavelmente em outros tons. E ele ficou incrível. Eu usei a base do nosso tapete tulipas. Porém, eu diminui quatro correntinhas. Eu comecei com quarenta correntinhas. Virei na quarta, né? Deixei três pra fazer aqui a curvinha. Então, eu virei na quarta correntinha. E segui fazendo igual o tapete tulipas. Então, ele ficou aqui, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos. E o tapete tulipas tem dez. E ficou enorme também. Aí, eu fiz três carreiras aqui no cru. Três no rosa bebê. Uma, duas, três, quatro no rosa médio. E o bico de acabamento no pink. Inclusive, aqui, a volta fechada também fiz todinho sem os picôs. Tá? Então, esse aqui eu fiz com dez carreiras, tá? Deu seis aqui, ó. Três no cru e três no rosa bebê. E depois quatro no rosa médio. Vamos ver quanto que ele ficou medinho. Setenta e quatro. Esse aqui ficou com quase setenta e cinco, né? Porque eu fiz ele com dez carreiras. Então, ele ficou só um pouquinho maior. Por quarenta e oito. Ficou mais, um pouquinho mais estreito. Um centímetro quase, um centímetro mais comprido. E um centímetro mais estreito. Trabalhei aqui com os meus fios abertos. Que eu já falei pra vocês, né? Que eu tô querendo eliminar. Então, é legal aí fazer peças em degradê. Porque você usa aí bastante cores. Que você já tem aí aberto. Ou uma sobrinha. Esse pink aqui. Era uma sobrinha que eu tinha. Tava junto da caixa da base do cinza. Eu nem lembrava mais que eu tinha esse pink. Porque eu não tenho pink no fio seis. Somente no fio oito. Eu até ia fazer com o fio oito. Mas aí, eu achei. Essas sobrinhas eram várias bolinhas. Então, deu bastante emenda, ó. Aqui tem até uma pontinha que eu tenho que terminar de arrematar. Eu tive que fazer várias emendas. Teve em um desses tapetes aqui. Acho que deu umas três ou quatro emendas. Mas eu usei tudo que eu tinha dessas sobrinhas do pink no fio seis. Agora, eu sei que acabou mesmo. Que eu tenho é somente no fio oito. Mas, fiquei bastante feliz com o resultado. E por ter eliminado também. Esse rosa aqui também. Eu eliminei ele do cone. O cone dele já está vazio. Mas, eu ainda tenho bastante no rosa bebê. E o cru eu havia aberto, né? Pra fazer a minha produção de pá de tapetes. Então, tem bastante também. O preto que eu fiz esse aqui. Deixa eu trazer ele pra cá. Novamente. O preto eu quase finalizei. O que sobrou não dá pra fazer outro parzinho. Esse aqui eu abri. Pra fazer a primeira vez que eu trabalho com essa cor. Eu comprei seis cones de 600 gramas. Dessa cor aqui. Chumbo, barra, cinza. E eu não havia trabalhado ainda com ele. Então, eu abri um cone pra fazer esse degradê aqui. E essa base, como eu disse pra vocês. Estava pronta lá. Abandonada. E eu perdendo de fazer uma lindeza dessas. Então, agora eu vou colocar aqui os quatro pares. E mostrar eles juntinhos pra vocês. Olha só, pessoal. A lindeza. Deixa eu trazer mais pra cá. Pra mostrar pra vocês. A lindeza que ficou esses pares de tapetes. Eu amei. Deixem aqui nos comentários. Qual dos dois vocês mais gostaram. Quem é amante de rosa aí. Provavelmente vai gostar mais desse. Mas eu tô apaixonada. Neste aqui, ó. E pra minhas clientes que não gostam, né. Da base aqui no cru, ó. Esse cinza aqui tá bem bonito. E não vai sujar tanto. Quanto esse aqui. E eu já tô trazendo aí mais combinações com a base no cru, né. Que foi a minha produção da noite. Então, acho que quarta-feira eu já trago aí mais dois parzinhos de degradê pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.